Música A palestra chama Matando, ou quase, porque eu também ainda tenho alguns para matar lá em casa Unicode, Decode ou Encode Errors no Python 2 No Python 3 eu não aprendi a fazer isso ainda não Achei que não ia ter esse tipo de problema, mas continua tendo Só que são só diferentes O fato é que problemas com Unicode acontecem em outras linguagens de programação também Todas elas que suportam Unicode Não é o caso de Ruby, então esse tipo de erro não acontece lá Para acabar com os erros, ou quase acabar com os erros É necessário, primeiro, compreender o funcionamento dos sistemas Unicode Uma coisa que você tem que entender é que Unicode é um catálogo Com todos os símbolos criados pela humanidade Eles não conseguiram catálogar todos ainda, mas a ideia é essa Logo logo eu acredito que vão ter lá pinturas rupestres, coisas desse tipo Cadastradas no catálogo do Unicode Então esse catálogo não para de crescer e ele pode crescer indefinidamente Porque a única coisa que ele faz é associar, o Unicode é só uma abstração A única coisa que ele faz é associar um código numérico a cada um desses símbolos Um código numérico de tamanho indeterminado Vão acrescentando mais, óbvio que tem uma certa organização Eles categorizam os símbolos e fazem grupos numéricos para Esse tipo de símbolo aqui vai de tanto até tanto De tanto até tanto Mas não precisam necessariamente definir todos Acontece que computadores não são abstratos Computadores são reais Então, é necessário que toda vez que a gente precise representar um símbolo Unicode De alguma forma num computador Nós precisamos utilizar o que a gente chama de codificação Ou em inglês, o encoding, conhecido como encoding E é aí que a brincadeira começa a ficar legal Ou não Existem vários tipos de codificações Definidas por N institutos de padronização no mundo todo E aí tem aquela história de que toda vez que Existem vários padrões Eles criam mais um para padronizar todos eles Certo? O padrão que o Python utiliza internamente Para representar o código Unicode É derivado do UCS No momento que você compila seu CPython Você escolhe se você quer usar o UCS4 ou o UCS8 Se não me engano 2 ou 4, exato Fora isso daí Dentro da biblioteca padrão do Python Existe um módulo Codex Com todas as outras codificações existentes no mundo Até aquelas que ninguém usa mais Então a ideia básica é essa daqui Você tem um objeto do tipo Unicode Que é abstrato É uma representação abstrata De um valor numérico Que representa um símbolo Ok? E aí para você Gravar isso em disco Enviar pela rede Mandar para uma página Responder um HTTP RISC-OEST E tal Você precisa obrigatoriamente converter Tornar essa abstração real E a forma de você tornar essa abstração real É através do ENCODE Do método ENCODE O método ENCODE recebe como parâmetro Qual codificação você vai utilizar O processo inverso também é verdadeiro Sempre que você recebe um request Da internet Você vai receber esse request codificado Uma string codificada Real E você tem que decodificar esse string Com o codec Adequado Para poder voltar a ter um Unicode Novamente Tá? Até aí tudo simples Tudo fácil O problema é que o Unicode é complicado Codificações são complicadas Python mais Unicode Mais codificações São o caos Por quê? Porque adivinhar uma codificação É um exercício quase que impossível Tá? E existem browsers, navegadores Ou HTTP requests Que simplesmente não enviam Qual a codificação que está sendo usada Naquela informação Drivers de rede Protocolos de rede Enfim Outras coisas Existem algumas técnicas Para tentar descobrir isso daí Entre elas está a tentativa e erro Que é a mais utilizada Você vai a try E decodifica com um Se der erro e tal Ela não é infalível Porque existem símbolos De uma codificação Que podem ser decodificadas com outra Tá? A técnica do BOM Para você detectar sobre Qual tipo de Unicode está sendo usado A CEPs char 7 Quando vem da web Você recebe isso daí No cabeçalho Na request E é isso aí Acabou o meu tempo Então pessoal Vamos falar do centro A gente vai a centro aí Então você entra um negocinho Que o pessoal do discurso Enredou Para ajudar Onde está o centro Está ligado Foi? 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 Para a gente conseguir usar o centro, você tem que instalar ele e subir isso aqui. A partir do log, você solta isso aí e começa a detectar qualquer erro. Se tiver rodando o seu jango, se der algum pau, ele loga. E a aplicação embaixo. Isso vai gerar... Logs como... Espera aí. Aqui eu tenho... É o centro. Por exemplo, esse... É o que eu queria libertar o trabalho do modelo. Ainda é do erro. Aqui no centro, eu tenho o erro do modelo falhado. Nesse erro, ele vai ser apresentado toda a exceção. A hora... Quanto mais acontecer, ele vai fazer uma história para você. E... Todo o método que você estiver guardando. Então, você consegue gerar... Ver o histórico do erro que você teve. É... Isso é bom para... Isso foi para viajar na segunda edição que nunca aconteceu. Fora os... Fora os... Os recursos normais que você vai ver. Aqui... Você tem como logar os... Os recursos que você vai ter uma aplicação no Chrome, por exemplo. Então, essa aplicação, ela vai, por exemplo... Ela funcionou, aparentemente. Mas, aqui... Você vê que eu... Eu preciso logar alguns exemplos que a minha aplicação não deu. Porque... Estava no Chrome, mas eu não sei como deu. Mas, eu sei que a gente logra isso. E, para finalizar o basicão. Você também consegue guardar dados adicionais na sua rede. Sou eu. É... E aqui... Vocês podem ver que eu tentei... Pegar alguma coisa e verei um dado adicional que foi... O alvo do meu modelo. Nessa aula 2, eu tentei pegar um modelo que não existia. Então, a ideia do centro nessa história é que você pode... Enfim, você vai ver tudo o erro... Sempre que vocês têm. É... 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 Para ter... Por usar uma espécie avançada do centro, você consegue ter um servidor centro central. E várias aplicações mandando dados para eles. Então, você pode ver vários servidores diferentes, várias aplicações, na mesma página. É isso. Obrigado. Aplausos Aplausos Eu vou falar um pouco do Moin 2. A gente está fazendo um projeto lá que a gente teve que escolher o WIC e a gente acaba optando pelo Moin. Eu vou falar um pouco como está o processo do Moin 2 e chamar a galera aí para um contribuído. Bom, todo mundo sabe que o Moin 1 é aquela coisa mais divertida de fazer deploy, instalar para quem faz manutenção e nem de fazer plugin. Então, o pessoal está tentando buscar uma... fazer uma nova versão aí, reescrevendo praticamente tudo, aproveitando o que tem de bom, mas buscando melhorar bastante o esquema como ele é feito. Bom, então, essa apresentação aqui eu peguei do Thomas, ele vinha todos a usar. O Thomas hoje é o core developer do Moin. Então, o Moin 2 é bem diferente, a maioria está sendo reescrita, eles estão fazendo um grande redesign de todo o código. Ele agora está usando o Jinja 2, que o pessoal deve conhecer, ele é parecido com o Plone. Com o Plone, desculpa, com o Django. Eles estão reescrevendo a maioria das coisas, a ideia é que ele gere, e ele já faz isso só HTML5. Ele usa jQuery também, essas são as questões que vocês entenderam. Você tinha uma abstração no Moin 1 de páginas, attachment users, agora ele unificou essa ideia. Você só tem itens no Moin 2, então você faz tudo através do item e de metadados associados a eles, você consegue armazenar todos os tipos de dados. Desde os ACLs, que são os access controlistas, histórico e etc, ele faz tudo isso em uma abstração unificada no meio do item. A parte de storage do Moin também foi reescrita, antes você tinha um storage que era completamente confuso, agora ele reescreveu e fez de forma que você pode escolher qual storage você vai usar. Então você pode usar um SQL-alk, ou você pode usar um esquema baseado no filesystem, e ele tem um sistema de indexação separado do storage que você está usando. Então ele está usando o Ush para fazer a indexação e recuperar todo esse conteúdo, a parte do storage que você escolher. Eu achei essa abordagem bem flexível aí, e acho que está bem interessante. Isso já está implementado no Moin 2, inclusive. O Moin 2 ainda não está nem alpha, mas ele já está bastante adiantado, já dá para instalar, rodar e ver como ele está funcionando. Você pode montar também os backends e coisas desse tipo em lugares separados, então você pode montar o storage de usuários em um lugar, montar o storage de itens em outros, fazer coisas desse tipo. No Moin 1 você tinha uma separação aí da interface do usuário, agora ele buscou unificar e fazer uma interface do usuário mais poderosa. Então, hoje você tem essa ideia de que tudo são itens, que facilita bastante também a manipulação e a abstração para o usuário poder usar. Antes você tinha um parcer no formato, agora você tem no Moin 2 a ideia de converta, que eu acho bem interessante. Você pode ter no Moin várias sintaxes no mesmo wiki, então você pode ter um item que é RST, você pode ter outro que é Crioli, outro que é MediaWiki, outro que é até HTML. Ele pega, armazena isso e na hora de mostrar ele converte tudo isso para um DOM e depois transforma em HTML5. Então, é um processo bastante interessante, dá para você usar várias sintaxes no mesmo wiki e dá para você usar ele como um wiki bem poderoso. Então, ali alguns formatos do DocBook que ele também suporta. Ele faz isso usando ali o Emerald Dream. Bom, aqui ele está falando um pouco, o Moin 2 está usando também o framework Flask com base, então basicamente é o Tindia 2 o Flask e no storage você pode usar o SQL Alchem, você pode usar vários outros backends, você pode usar um backend file system que eles estão desenvolvendo também. Eu passei a apresentação meio rápida, porque mais do que falar aqui do Moin em si, nós estamos no esforço de trazer o Thomas, que é o core developer do Moin, aqui para o Brasil para fazer um sprint com ele e tentar ir até o fim do ano ainda ter uma versão estável do Moin 2. Então, eu queria convidar a galera que estiver interessado em participar do Sprint, para dar um gás, para a gente ter um wiki bom, estável, totalmente pure Python para até o fim do ano e que gera HTML5 e todas as coisas que eu falei. E quem quiser se ajudar a se juntar nesse esforço, nós vamos estar aí fazendo esse sprint a partir mais ou menos do dia 20, 25. Então, quem estiver a fim de contribuir com o projeto Moin, para que ele fique bem melhor como vai ficar, só vem falar comigo aí, eu devo estar postando na lista também alguma coisa e chamando a galera que quiser participar. É só isso, galera. Eu vou iniciar o Web2Py aqui em modo de terminal, e essa nova feature chama-se Web2Py Grid, e tem uma coisa chamada Web2Py Smart Queries. Então, é para facilitar a criação de interface admin. Como é que funciona? Eu vou editar aqui um arquivo, que é o model, né? Tem uma aplicação que tem aqui. Então, esse aqui é o model básico do Web2Py, que é só um objeto aqui, uma entidade Person, tem alguns fields aqui definidos, com validação e etc aqui, e uns códigos de representação. Então, digamos que isso aqui é uma tabela em qualquer máquina de banco de dados aí, Mongo, SQL, Oracle, etc. Agora, eu vou, aqui no terminal, eu posso fazer a inspeção dessas tabelas, né? Então, db.t igual assim, quais são as tabelas que eu tenho lá. Person.fields, os campos que eu acabei de definir naquele model. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o objeto Person e inserir um novo registro lá. Ele insere e me retorna o id e aí eu dou aqui commit, eu vou back e assim por diante. Enfim, aí eu vou criar um controller, né? Pra quem não sabe, no Web2Py controller é o mesmo conceito que no Django é view, né? Então, é só o nome que é diferente. Então, deixa eu editar aqui o controller. Então, eu tenho um controller aqui que chama people.py e eu só tenho uma action, que é a index. Dentro dessa index, eu estou retornando ali SQL form grid, tá? Essa aqui é a feature que a gente chama de grid e eu passo uma query. Eu quero todas as pessoas com a id maior que zero. User signature é se eu vou usar ou não a autenticação do usuário, tá? Feito só isso daqui, ele vai me retornar, assim que eu chamar o URL lá, naquela action, ele já me retorna uma grid pronta. Então, a grid tá pronta aqui. Tá lá. Então, a grid já tem algumas representações de booleano e alguns widgets. Você pode customizar tudo, escolher como você vai apresentar. Você pode escolher até se você vai usar de query UI, se você vai usar o Twitter Bootstrap por padrão, pra fazer o layout dessa grid, né? Então, a grid, o que que ela te dá? Opção de visualizar o registro e um formulário pra você editar esse registro já pronto aqui. Tá com uma linha de código na action. Então, aqui você já tem controle, por exemplo, pra fazer upload, né? Vou colocar uma foto qualquer aqui, pra vocês verem como é que funciona. Então, ele validou o e-mail, não deixa entrar um e-mail que não seja válido. Aqui eu defini o validador. Então, aqui, por exemplo, eu adicionei uma imagem lá e ele já me traz a representação dessa imagem aqui dentro da própria grid, certo? E aqui você pode customizar também, tem um negócio chamado Smart Grid, que se você tiver a tabela com várias referências a outras, ele já vai criando links aqui pras tabelas que fazem referência a foreign key ou private key com essa tabela aqui. Então, com poucas linhas de código eu posso criar uma interface admin. E essa interface admin tem a Smart Query, que é esse campo aqui de formulário, que ou utiliza o push também pra você conseguir criar, plugar ele e criar um text search no seu backend de banco de dados. E tem uma interface própria também. Então, eu posso fazer isso aqui. Eu só tenho um registro aqui, né? Mas o exemplo é isso aqui. Eu faço assim, ó. Contents. É... B. End. Email. Starts. With. Aí tem... Você pode customizar essas palavras-chave também, né? Starts. With. R.O. Aí você faz o search e ele retorna... É que minha query aqui deu errado. Ah! Contents. Vamos lá. Então, ele retornou um registro. Se eu procurar o outro aqui... Certo? Então, essa daqui até deu tempo de falar mais rápido. Mas essa aqui é a ideia. Então, nesse SmartPare aqui, você consegue colocar o... Por enquanto, vai funcionar com o Rush ou com esse default. Aí você customiza pra ser umas palavras-chave que você vai usar. E a intenção é que você crie interface administrativa pra o seu banco de dados, até pra sua aplicação, de uma forma rápida e altamente customizável. Beleza? Era isso. Um negócio mais simples aqui. É... Como ensinar Python pra quem não é nem da computação, né? Então, por exemplo, engenharias mecânicas e engenharia... É... Aquelas coisas que não são da computação. Então, a primeira coisa que eu faço, né? É... É o quê? Ensinar funções. Então, a primeira coisa é função. Então, toda aquela história de entrada, execução, saída. Entrada são parâmetros de função. A primeira coisa é função. Então, o que que dá pra fazer com isso? Ali vai ser teste, né? Teste, doc test, usando doc test, né? Então, o que que eles fazem? Trabalham com... Faz o... Vai ter um arquivo com funções. Eles vão escrever as funções em relação aos códigos, aos trabalhos, às listas que eles têm, né? Além disso, o arquivo de teste que eles não precisam saber o que tem ali dentro, mas executar Python.teste.py ali, beleza, vai executar os testes e o principal que seria um arquivo main em que vai executar. Então, seria uma visão de usuário e uma visão de quem está desenvolvendo, né? Então, depois de funções, daí vem aquela coisa de sequencial e expressões e depois condições e tudo mais. Além disso, tem uma outra ferramenta aqui. O Marcel falou do IPython ontem. Tem essa ferramenta aqui que morreu em 2010, no ano passado. Ela se chama Reinteract. Uma dificuldade que eu tenho quando vou explicar alguma coisa rápida com o IPython assim, fazer uma função e depois eu tenho que refazer ela, colocando o cursor lá para cima para reescrever toda a função de novo e aquele negócio se torna cansativo. Aí eu achei o Reinteract, que é uma forma bem legal de mostrar isso. Então, um exemplo. Eu já tenho o resultado da função aqui, então, lá em cima do código eu posso ir modificando ela. E ele já faz, refaz ali a coisa na hora. Ele vai refazendo a função totalmente diferente. Então, aqui é uma função fatorial que eu devolvo fatorial. E ele vai dando todas, tudo, né? O resultado ali, ele refaz o código, ele releou o código e tudo está na hora ali. E eu posso ir modificando e mostrando as diferenças no código sem ficar refazendo a função toda hora ali no IPython. E ele já integra isso para mim, que nem está no novo IPython que foi mostrado. Bom, foi bem rápido, é só isso. Obrigado. Pessoal, essa apresentação aqui é sobre uma coisa que pediram esse ano de novo. Essa apresentação já é a terceira vez que eu faço ela. Na primeira vez que eu fiz foi em 2007, mas eu tomei adiantando. Enfim, por que dá essa apresentação? Porque acontece de vez em quando a gente está conversando com o pessoal por aí e alguém não sabe o que raiz é o Monty Python. Monty Python? É, alguém não sabe o que é Monty Python? Não precisa ter vergonha. Ok. Isso, senhor. Muito bom. Meu nome é Rodrigo Senna e depois de sete anos eu admito que eu não sei o Monty Python. Vocês estão falando isso o tempo inteiro. O objetivo disso aqui é só para dar uma apresentaçãozinha e guiar vocês. Monty Python é uma trupe de comédia inglesa, eles são os Beatles da comédia. E é para as pessoas conhecerem e fazer mais citações na documentação do código. Por que que é essa palestra de novo esse ano? Na primeira vez que eu apresentei isso aqui foi em 2009. Foi o vídeo de uma lightning talk. Foi a única lightning talk que passou de 5 minutos. Eu consegui hackear a lightning talk. No ano passado eu e o Roberto fizemos uma apresentação, uma sketch, que foi o Argumento Clínico lá em Curitiba. E esse ano a gente ficou pensando como é que a gente vai superar isso. Todo mundo estava perguntando, vai ter sketch esse ano no lightning talk? Vai ter sketch esse ano no lightning talk? E daí esse ano a gente... Ué, o que é isso? Não esperava uma inquisição espanhola aqui. Ninguém espera a inquisição espanhola! A nossa arma principal em Python é clareza e legibilidade. Clareza e legibilidade, nossas duas principais armas. E concisão, clareza, legibilidade e concisão. Três armas. E a devoção ao Guido Van Rossi também. Quatro. Vamos começar de novo. Por favor. Como eu ia dizendo, eu não esperava uma inquisição espanhola. Ninguém espera a inquisição espanhola! Nós temos várias armas em Python. Clareza, legibilidade, concisão, velocidade. E essas roupas vermelhas maravilhosas. Caramba! Mais uma vez, por favor. Eu não esperava a inquisição espanhola. Ninguém espera a inquisição espanhola. As armas... As nossas armas são eficiência, blá, 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 blá. Vamos, por favor, cardeal. Leia as acusações. O senhor está sendo acusado de heresia em alto grau. Por programar em basic, javascript, fortran, java e php. Como você se declara? Estou com a consciência limpa. Doe, eu sou... Há! 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 Vamos mudar a sua ideia. Cardeal! Traga... O... Há! 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 Confesse! Confesse! Estou muito hipster, mas ainda sou inocente. Vamos ter que partir para a aula mais pesada. Cadeais, tragam o Java! O Java! O Java! A misericórdia! Meu Deus! Java! Não era esse Java. Não era esse Java. Não adianta nada. Vamos ter que levá-lo para a masmorra! Vamos, Cadeais! Aplausos Ontem a gente mostrou aqui um monitoramento de servidores com o Java. E aí eu convidei para o Sprint. O Gola, o Liquid e o Bruno vieram lá comigo e a gente fez o software. A gente ainda não publicou, então a gente ainda não tem o endereço. Mas ele está pronto para ser publicado. Essa aqui é a implementação do nosso bot para monitoramento do servidor. Esse é um código que alguém que queira fazer esse monitoramento vai precisar implementar. A gente fez uma classe Apache Log. E basicamente ela tem que extrair a data de uma linha. Extrair se é uma linha de informação ou de erro. E a mensagem dessa linha. Embaixo a gente fez uma classe Uptime que é só um GetStatus que pega o Uptime da máquina. Na sequência ali embaixo a gente instancia duas vezes o log, né? A gente coloca aqui logs que a gente quer monitorar na máquina. O log de erro do Apache, erro. E o log de acesso do Apache, access. Na sequência a gente instancia o bot com login e senha ali do servidor. A gente associa o status ali ao Uptime e roda o bot. Bruno, roda aí o bot. Isso está no nosso servidor lá, o servidor de desenvolvimento do Hacklab. Aliás, quem tiver um laptop aí com conexão ficou online no servidor. Quem tiver um laptop com conexão prepara que daqui a pouco a gente vai todo mundo dar carga no nosso servidor aí. Vocês podem ver aí que apareceu uma mensagem. Quando a gente tinha uma mensagem de erro no log do servidor, ele imediatamente apareceu no status. Bruno, vai abrir uma mensagenzinha aí. Está com a mensagem que você consegue jogar lá para a gente ver? E você pode conversar com o servidor, né? É isso que a gente vai fazer agora. Assim que a gente conseguir abrir uma janelinha para conversar porque ela está aqui. Ok? Dá um clear aí. Não, escreve aí. Clear, enter. Ok. Clear, voltou o status aí do servidor. Verdinho, está ali o Uptime aparecendo. Vocês podem ver sempre. Vai lá no navegador e acessa aquela coisa PHP lá que a gente fez que só serve para dar um erro no servidor. É, de verdade, de verdade. Erro.php. Erro.php. Dá o erro.php aí. Roda. Ok. Vai lá. Aí. Parcer error imediatamente syntax error apareceu no log. Aí você pode ir lá e investigar o log do servidor. Ah, outra coisa. Abre aí. Dá aí um show access. É, o show error. Show error. Show error. Isso aí. Nisso, todas as novas mensagens. A gente está vendo o log aqui. Todas as novas mensagens que aparecerem no log vão aparecer aqui nessa janela. Certo? Então, se você for lá agora e der mais um erro, a gente vai ver mais mensagens aí. Já está lá mandando. Ok. Já está lá mandando, né? É, dá um clear aí de novo só para ficar verde. É, stop. Sim, vocês deram um stop e a gente para de ver os logs. Então, esse é o software que a gente fez aí. O código ainda não está disponível porque falta um nome para esse projeto. E aí a gente fala, e aí? Como é que a gente vai disponibilizar? Onde a gente vai colocar? Não sei. Falta um nome. O código está todo pronto para um release. E se vocês quiserem ver o load aí subir, vocês podem agora causar carga no nosso servidor com o endereço que o Bruno vai colocar aí para vocês. Que é, só que em vez de erro PHP, é load PHP. Coloca aí o load PHP. E se vocês quiserem todo mundo você sair para ver esse load subir ali no status também é interessante aí. Tá? Zaria.hacklago.com.br barra load PHP. Zaria com H. É, Zaria com H. Que aliás é um restaurante muito bom lá em Brasília. Se alguém estiver em Brasília aí é da minha irmã o restaurante, tá? Restaurante árabe. Vocês estão convidados para experimentar. Já está em 1. Já está todo mundo acessando aí. Já está loading 3 aí, ó. Já está lá. Loading 7. Então é isso aí. Vocês podem monitorar o servidor. A gente fez meio que no esquema de... A ideia é ficar fazendo plugins para isso, né? Então criar plugins ali do uptime. Então você conseguiria... Ah, load está em 3. Muda para vermelho. Alguma coisa assim. A ideia é ficar super extensível para você conseguir monitorar qualquer tipo de servidor. Não sei quem viu a outra Latina Talk do Asa sobre isso. Quando era fechado ainda. Anteontem. A ideia é que isso fique em servidores que estão atrás de um monte de NAT. Assim, para você conseguir acessar eles. Era esse o propósito original. Acabou o meu tempo. Obrigado. Boa noite, boa tarde. ду. Eu sou o Bart Diógenes e eu vou falar do... Resolvi falar do Python Challenge. Eu sei que muita gente... Vamos lá... Quem já conhece o Python Challenge? Levanta o braço. Tem uma galera que conhece, mas a maioria do conhece. Então vale a pena falar. Python Challenge ele já é meio antigo. Mas, é um site bem bacana. É um site de desafios em Python. Certo? e é uma coisa um pouco antiga, mas eu sei que muita gente não conhece, é um lance bem divertido e eu resolvi falar do Python Challenge também como forma de homenagear o Dornelis porque ele era totalmente viciado em Python Challenge e ano passado, se eu não me engano ele também falou, fez um online talk sobre o Python Challenge, ele citou em algum momento na Python Brasil do ano passado, então eu resolvi fazer essa pequena homenagem ele falando isso aí e passando para o pessoal que não conhece também o Python Challenge é o site de desafio, então você entra aqui e você tem aqui click here to get challenge, e quando você clica, eu não vou clicar porque eu não estou confiando na internet faz enquanto que eu cliquei e vim para cá, pronto, essa é a outra página certo? E aí ele abre, você vê que você está no nível 0 ele tem uma tela aqui com alguma coisa e uma dica, tente mudar a URL você tem a URL aqui com pc.def.0, um, dois, três, oito aqui na tela e se você prestar atenção no detalhe, dois, três, oito tem um pequeno offset aí e aí você imagina como é que você consegue mudar essa URL, como é que você pode passar de fase eu não vou entregar, mas vocês podem brincar e testar e já é o nível 0 e o legal do Python Challenge é porque é uma forma excelente de você aprender Python e aprender coisas do Python que não são dia a dia que você não vai estar usando para trabalhar, mas que podem ser úteis lá na frente para você conhecer, né? Conhecer as entranhas do Python também então é uma forma bem divertida agora eu aviso que isso vicia, tá? usem com cuidado eu perdi algumas noites de sono por causa do Python Challenge porque eu não conseguia matar o processo, ele ficava rodando na minha cabeça tentando resolver ele tem 33 níveis, até hoje, às vezes o pessoal cria novas, mas pelo jeito faz muito tempo que eles não criam tem fórum para você tirar dúvidas e pedir dicas do pessoal também enfim, você tem como ir pegando dicas e avançar e conseguir é bem legal, dá para aprender muita coisa, mas cuidado para não ficarem viciados demais não ficarem loucos com o Python Challenge e pronto, sobre o Python Challenge é só isso e eu queria aproveitar, achei bem bacana que o Erico anunciou aqui que vai ser pai e tal então eu vou anunciar que eu estou entrando para o time dele também fiz um fó pessoal, eu aprendi a programar com o Python e hoje eu vou falar que eu acho que é o maior mito de Python usado na educação quem aprende a programar com o Python não sabe o que é ponteiro não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi bastante, na internet tem muita coisa sobre isso isso não é verdade porque na verdade, referências semeiram muito a ponteiros eu chego lá você pode aprender do jeito fácil o professor, o jeito que eu aprendi, o professor foi lá e mostrou para mim o que é uma referência ou você pode aprender do jeito difícil não é tão difícil assim, né? se você trabalha com objetos imutáveis hora ou outra você vai pegar coisas que você não espera a não ser que você saiba o que é a referência o que é a referência é aqui eu usei mais um minutinho, acho que todo mundo já passou por isso portanto eu acredito que ele não só não sabe o que é ponteiro se não souber o que é a referência por essa similaridade como eu disse se ele não prender o professor, ele se pararia em coisas tão simples então ele não conseguiria fazer, sei lá, nenhum primeiro trabalho dele em algoritmos se a gente for pegar mais fundo em algoritmos, você não consegue em praticar você estudar algoritmos de dados sem saber o que é a referência você não nem no algoritmo mesmo mas vai formar uma árvore sem saber o que é a referência você não faz nada de outras linguagens, quando você passa por outras linguagens a questão é meramente sintática porque tem um não é bem assim, tem alguma ser mais referência a outra coisa mas é coisa de nada e para finalizar eu semelhança é tanta porque são ponteiros, eu perguntei inclusive para o Gustavo se eu quiser perguntar para o pessoal que está aqui que manda tudo das entranhas do Python é essa semelha ponteiro no seu pai é como se você vai lá e está trabalhando com ponteiro se você der o ID no objeto no tal, no tal, você vai ter o endereço o endereço de memória do objeto que aponta bom, é isso acho que é mito acabei com mito ainda tenho dois minutos e trinta alguém tem alguma outra algum outro, já ouviu outra história algum outro caso que seria um mito? o ponto que eu pego é que assim o lance de aprender com o Python é que você pega algoritmos e estrutura de dados e você aprender algoritmos e estrutura de dados e Python por ser sintaxe muito simples ele possibiliza isso de uma forma muito legal dentro de um monte de gente para perguntar com o Ctypes você transforma esse número aí no ponteiro de verdade e você consegue dar segfote com o Ctypes você consegue transformar esse número no ponteiro de verdade e mostrar o que acontece exatamente se você ainda tiver esse problema na sua faculdade ou para quem tem problema aí na faculdade com esses mitos de Python e educação é uma questão de sensibilidade e de reduzir a barreira de entrada o cara que quer começar a programar ele quer ficar batendo a cabeça na parede ele quer fazer o código rodar então com o Python ele consegue fazer alguma coisa em um dia com o C ele tem que ele leva um mês para fazer aquela porcaria e compilar só com uma função não quer dizer que ele não deve aprender outras linguagens quanto mais você aprende melhor o programa que você fica só para terminar eu comecei com Python antes de conversar com Python eu tentei aprender se eu não consegui depois que eu aprendi Python eu aprendi C aprendi Java foi um pulo foi super tranquilo bom, esse assunto dá muito assunto e se quiserem falar depois alguém também alguma consideração tem 54 segundos eu acho muito legal se quiser conversar ele é que dá uma palestra que ele ensina com Python é muito interessante eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida aprender com Python eu depois fui para já voltei para Python mas não gostou valeu oi meu nome é Álvaro sou o Turicas e eu vim aqui para falar rapidinho da integração da WebFaction com o Fabric e para quem não conhece a WebFaction antigamente era conhecida como Python Host e o foco realmente é em quem quer colocar online aplicações web escritas em Python aqui eu estou logado na minha conta e aí quando por exemplo a gente roda aqui no shell Python a gente vê que tem o 2.4.3 porra, que merda né mas isso é por causa do CentOS que realmente eu acho uma merda mas os caras da WebFaction são legais olha só se a gente por exemplo der um tab aqui em Python no comando Python a gente vê que na verdade não tem só Python tem do 2.4 até o 3.2 a gente pode usar qualquer uma dessas versões sempre que sai algum release novo eles já colocam lá disponível para a gente rola tudo não, SH, PIP tudo funciona numa boa sem problemas é só colocar lá comprar lá e sair usando uma coisa legal também é esse carinha aqui que é um um command line tool aqui para interagir com a API deles e basicamente por aqui você pode criar uma aplicação nova seja ela Django WSGI enfim dá para fazer um monte de coisa por aqui listar as aplicações os domínios eles tem um plano básico lá que o domínio é ilimitado e tal então dá para você gerenciar tudo por aqui e obviamente esse cara aqui ele tem uma biblioteca lá que é escrito em Python esse cara o WebF é escrito em Python isso aqui o convencional é um exemplo idiota que eu mesmo fiz para conectar na API deles vamos fazer uma LRPC e basicamente aqui enfim é muito tranquilo criar domínios por exemplo aqui criar um subdomínio criar uma aplicação você passa lá o tipo ele já tem várias coisas prontas para lá eu quero um Django versão e tal com Python 2.7 pronto ele já gerou a estrutura lá para você você só manda os arquivos e o WSGI do Apache já está pronto e tal dá para criar a aplicação também estática ele já expõe lá um Django X lá boladão para esses arquivos estáticos nem passarem pela Apache nem nada da WDA para fazer uns coisas legais e eu andei fazendo umas brincadeiras aqui com o Ferry para fazer a aplicação em Flask que eu e a Tatiana fizemos para a palestra de hoje sabe por que a gente não usou o Flask a gente refez em Django mas aqui tem alguns exemplos e por exemplo está redondo mas enfim tem um exemplo de como é que a gente poderia fazer aqui sei lá aqui por exemplo eu conecto lá se não estiver conectado eu pego lá o subdomínio pego lá o nome da aplicação e falo que isso vai ser o nome do meu website aqui eu tenho a minha aplicação ela vai estar mapeada lá para o bar desse meu subdomínio e obviamente a gente pode ter várias aplicações para esses objetos diferentes ali por enquanto esse website só vai ter esse subdomínio mas a gente pode ter mais inclusive tem pegatundo lá né asterisco.vomínio e aqui eu crio o website propriamente nisso isso aqui basicamente eu faço aquela chamada lá daquele arquivo em Python que eu mostrei aqui que chama esse cara aqui e faz a chamada em PC aqui em cima basicamente isso o fabric é bem legal para quem não viu a palestra eu acho que é legal dar uma olhada depois dele para automatizar essas coisas aí que por exemplo eu preparo os arquivos de configuração e tal e aí com pouquíssimos comandos aqui por exemplo sei lá que eu listei aqui as tarefas opa deu algum problema aqui ah eu não estou no diretório tudo bem vamos lá febre list aí então o que foi de lista aqui tudo todas as tarefas que eu coloquei lá e aí eu consigo rodar aqui com uma simples linha de comandos eu consigo fazer criar uma aplicação preparar tipo virtual e instalar todas as dependências fazer tudo de maneira bem simples e obviamente como o Fabric é scripting Python eu posso importar essas tarefas do Fabric no meu scripting Python e fazer isso automaticamente com o Fabric sempre usar rodada a linha de comandos rodando o meu código Python uma coisa legal também para quem enfim estiver interessado eu acho que a Infection é um hosting bem barato você paga 9 dólares por mês ganha bastante espaço bastante tráfego domínios limitados e quem quiser entrar opa apertei errado aqui quem quiser entrar esse aqui no computador eu coloquei a URL lá de afiliado então estou afiliado também vou continuar então a minha lightning talk de ontem despretensiosamente falando sobre o Sublime vou mostrar mais alguns plugins então ontem eu mostrei Autocomplete eu mostrei Fuse Matching e vou tentar repassar aqui bem rapidinho então por exemplo aqui no código da Lib Request então por exemplo então deixa eu passar aqui eu estou com o código então 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 vendo que nesse nesse módulo aqui eu tenho uma marcação nesse camarada aqui nessa linha de código então o que que essa marcação está me dizendo tem um plugin no Sublime que chama Sublime Linter e esse cara ele usa para Python ele faz o Linter de várias linguagens tipo Javascript Python Ruby e nesse caso aqui ele está fazendo um check para mim usando o Pyflakes e ele está me dizendo aqui embaixo acho que dá para ver aqui embaixo que o objeto o módulo response foi importado mas não foi utilizado isso é bacana porque você em tempo à medida que você está escrevendo o código você já sabe o que que está errado ou o que não está ou o que você está deixando de usar enfim aqui do lado você tem o Minimap que isso aqui ajuda para caramba principalmente quando você está usando o Linter então você já vê aqui o que está errado nesse tema aqui está muito estranho e por exemplo aqui embaixo eu tenho uma inconsistência de PAP-8 então quando você está passando aqui esses argumentos pela convenção eles têm que estar juntos e aí você consegue ver produzir código de forma padronizada beleza outro plugin que eu uso aqui é o sublime brackets que ele faz o seguinte está vendo essa marcação aqui onde está o parêntese então nele ele já me marca aonde fecha esse parêntese pô parece bobinho mas na hora que você está manipulando um bloco enorme de código é muito bacana que você saiba aonde ele está começando e onde ele está terminando então é muito bacana e uma outra e uma outra coisa interessante aqui por exemplo eu vou mexer aqui no código do splinter e isso eu vou usar o módulo do git dele então eu consigo saber aqui posso rodar os comandos do git nele então por exemplo aqui comand não shift comand pn e aqui eu falo por exemplo git st aquele que fala quem é que foi modificado e a mesma coisa fusimatch então o git diff e nesse tema não deu mas no tema que eu estou usando ele marca direitinho as cores e o interessante é que qualquer coisa que vocês sintam falta basta mexer no código porque em python a API está aumentando cada vez mais nos releases que estão é direto tem semana que tem 5 releases no canal beta então você consegue modificar e estender para o seu uso então tem bastante plugin lá no meu github github.com.br tem todas as minhas configurações todos os plugins que eu uso e está disponível é isso qualquer pessoa que precisar custa 59 dólares eu acho que vale a pena pagar porque é isso aí eu tentei pedir não virou aí acho que vale a pena pagar 59 dólares e funciona é multiplataforma todos os plugins que eu uso que funcionam no linux funcionam no windows então é muito bacana você por exemplo eu estou trabalhando aqui altero uma configuração vou lá no linux dou um github lá e acabou estou com as minhas últimas configurações então acho que vale a pena pagar e é isso obrigado é é é é é é é com 4 sessões de palestra relâmpago eu não resisti a não apresentar nenhuma é e o que eu trouxe aqui agora é para a gente lembrar o que é Python é Python a gente conseguiu fazer coisas simples com pouquíssimo código eu deixei o pointer ali passa bom então todo mundo aqui já deve conhecer a alíbia a coisa mais velha que tem principalmente quando a gente passa com o linux a primeira vez você tem lá é um negócio que transforma imagens em ask art e a alíbia é uma coisa gigante ela é bem mantida tem um monte de fallbacks um monte de coisa mas você não precisa de tudo isso para transformar uma imagem em texto se eu quero por exemplo só pegar uma imagem e colocar no terminal todo código de Python que eu preciso é esse aqui tá aqui então tem o código usando a Python Imagine Library ok eu uso aqui a PIL importa coisas que a gente gosta de usar que estão no futuro do Python estou usando o Python 2 aqui e coisas que são padrão no Python 3 tá marco o código final e aqui o grande X né eu marco eu ponho caracteres que vão aumentando a densidade à medida que vão se aproximando começa com espaço em branco depois ponto e é isso aqui eu fui chutando você pode se for olhar na internet você tem até 255 caracteres para usar 255 11 sims aqui a Python Imagine Library ela talvez quem viu a palestra ontem sabe é a mais pitônica das manipuladoras de imagem você pode abrir uma imagem e aqui eu pego sem nem perguntar você passa a imagem em algum parâmetro e modifico o tamanho para ser um tamanho que seja compatível com a resolução do terminal de texto eu pus aqui 80 colunas por 36 linhas tá aí você percorre pixel por pixel da imagem para cada pixel você pega o valor que vai de 0255 e normaliza o comprimento da string aqui e você põe o caractelão e o novo print permite você ter controle total legal quero só colocar um caractel quero colocar um caractel em um espaço ou um caractel em um enter e para cada linha você muda de linha com isso aqui você tem isso aqui é uma fotografia que eu dando palestra no Fisne e você tem mais coisas aqui deixa eu ver aqui esse é um ícone é um livro e você tem outra imagem aqui claro que não é toda imagem que fica legal com uma coisa tão simples essa aqui também fica legal então é isso aí é isso aí é isso aí Obrigada.